RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um produto notável e especial, que é o produto da soma pela diferença. E, para isso, vamos realizar a multiplicação de x mais y por x menos y. E vamos utilizar inicialmente a distributiva. Isso significa que nós pegamos esse x e multiplicamos por todos os termos desse polinômio. E aí, vamos ficar com x vezes x, que dá x². E x vezes menos y vai ser menos xy. E agora, pegamos o y e multiplicamos por todos os termos do polinômio. E aí, vamos ficar com y vezes x, que é a mesma coisa que mais x vezes y. Ou seja, só trocamos a ordem, porque isso não vai influenciar no resultado final, correto? e y vezes menos y é igual a menos y². E o interessante é que aqui nós temos menos xy e aqui mais xy. Então, podemos cancelar esses dois termos. E, com isso, a minha resposta final vai ser x² menos y². e note que nós temos um x aqui e um x aqui e um y aqui e um aqui. A única diferença entre esses dois termos é o sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Toda vez que você tiver esse tipo de multiplicação, basta elevar o primeiro termo ao quadrado e subtrair elevando o segundo termo ao quadrado. Por exemplo, se você tiver a mais b e multiplicar por a menos b, qual vai ser o resultado? Simples. Pegamos o primeiro termo, que é o a, e elevamos ao quadrado e subtraímos elevando o segundo termo, que é b, ao quadrado. Basicamente, esse produto é o mesmo daqui, né? A diferença é que trocamos x e y por a e b. Agora, vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo? Vamos fazer 3 mais 5x⁴ vezes 3 menos 5x⁴. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa que você deve fazer é identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo, ou seja, quem é o a e quem é o b. Bem, o a é esse termo e esse aqui também, ou seja, o a é igual a 3. E quem é o b? Tome muito cuidado para não dizer que o b é igual a menos 5x⁴, quando, na verdade, o b é igual a 5x⁴, e que também aparece aqui. E se aplicarmos esse produto notável, nós devemos fazer 3² menos 5x⁴ ao quadrado. E resolvendo isso, ficamos com 3², que dá 9, e subtraímos por 5x⁴ ao quadrado. E aí, nós devemos elevar tanto 5 quanto o x⁴ ao quadrado, e 5² é igual a 25. E x⁴ ao quadrado, nós devemos multiplicar os expoentes. E aí, 4 vezes 2 vai ser 8. Então, ficamos com x⁸. Ou seja, esse produto é igual a 9 menos 25 vezes x⁸. Seria muito mais trabalhoso realizar a distributiva aqui, né? Mas chegaríamos no mesmo resultado. E vamos fazer um último exemplo? Vamos fazer 3 vezes y² mais 2y⁵, que multiplica 3y² menos 2y⁵. Qual vai ser o resultado? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa que temos que fazer é identificar quem é A e quem é B. O A sempre vai ser o primeiro termo e o B sempre o segundo. Então, vamos ficar com 3y²² menos 2y⁵²². Aqui, de novo, nós temos potência de potência. Só para relembrar essa propriedade aqui, caso você não lembre. Toda vez que tivermos uma potência elevado a outra potência, para resolver isso, podemos repetir a base e multiplicar os expoentes. Nesse caso, ficaríamos com A elevado a N vezes M. E é justamente o que vamos fazer nesses dois casos. 3y²² é a mesma coisa que 9 vezes y⁴. E subtraímos isso por 2y⁵², que é a mesma coisa que 4 vezes y⁰. E não tem nem como mais simplificar essa expressão, né? Basicamente, é assim que se aplica esse produto notável. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Obrigado.